O Brota Center, o shopping de Brotas, oferecendo as melhores opções em artigos e serviços. A população do bairro de Brotas e adjacências é formada expressivamente por uma classe média consolidada. Dentro desta realidade, o Brota Center, o shopping de Brotas, vem pontificando sua presença, procurando constantemente se modernizar, colocando em seu mix lojas atualizadas, implementando cada vez mais a prestação de serviços, sejam bancários ou de atendimento público e social. O Metanoel vibrou com as inovações do Brota Center. Neste domingo, dia 24 de dezembro, a gente vai estar aberto das 9h às 17h. Então, assim, o shopping Brotas Center ainda dá a oportunidade de você, de última hora, comprar o seu presente de Natal. Vendo o Brota Center, aberto neste domingo, 24 de dezembro, das 9h às 17h. Amplitude em artigos e serviços é a marca do agradável e inovador Brota Center, o shopping de Brotas.